Bem-vindos ao nosso canal Toybox Pimpom Se inscreva e deixe seu like Se inscreva e deixe seu like Se inscreva e deixe seu like Tudo bem, tudo bem Chico Não tem problema não Você chegou na hora certa Pra gente começar o show Ai é mesmo Mas então vocês estão tudo ensaiados? Sim Peraí galera, peraí A produção está me dizendo Que tem um recadinho pra essa moçadinha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Vai Eu também Ai, lá vem Lá tem que cuidar disso sim Então eu não protesto mais Mas protesto o que, Cebolinha? Ah, Chico O palco é dela A lua é dela E ela tem que começar plantando também Ai, Cebolinha Nem vê que todo mundo vai ter a sua vez Ah, 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 ah Você fala isso porque já plantou Sua, sua, sua Mãozona Dedusa aí Mãozona Ai, Cebolinha Ai, Cebolinha Que lábido A culpa não é uma coisa Ah, Chico Não canta lá Vão a barulha E casamos de chão A canhada Ah Caramba, casco de arma Ou de deixar que o alentor foi isso Prepare a viola Que vai começar a curtir A sua Chico 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 Simbato Chico 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 Tempinha, boa demais da conta, sou! Bom, agora que o Cebolinha e a Mônica pararam de brigar, vamos continuar que hoje é dia de festa! Olá! Festa! Já está na hora do bolo? Ah, festa me lembra brigadeiro, que me lembra beijinhos, bala de coco, salgadinhos, pipoca salgada, doce, salgada, doce, salgada. Aqui, as camadas de fio, salgada, doce, salgada, doce, salgada. Se o sol saiu, vai, olha por a gente estar assistindo. Oi? Ai, amiga, agora não é a hora de comer, está na hora de você cantar a sua música. Opa! Deixa comigo, que além de comer, eu também sei cantar muito. Magali, mais um personagem. Oi, amiga, boa casa, Mônica. Eu não sabia que cantava bem. É, batuta mesmo, hein, Magali? Bom, e agora que você está alimentada, vamos continuar aqui. Ixi! Vamos continuar aqui. Para! Que música mais grata sou! Deixa eu falar! Ah, cuidado, Chico, cuidado! Ah, é a Zorite, minha mosquinha de estimação. Ah, de estimação ou não, não vai continuar com essa mosca aqui. E, é, Cascão, já passou a hora de você tomar um banho, né? É, Pau Cielo, ela tem lozão. Ó, o gelo aqui também está bom, que viu? Ó, não! Mas, vem aqui, pareca! Ó, ó, vocês têm que gostar de mim do jeito que eu sou, tá legal? E digo mais, quer dizer, digo não, canto. Cascão. Esse Cascão vai por esse que toma banho bem bem. Esse aí não tem jeito, não mesmo? E você, hein, Cebolinha? Será que tem jeito? O que foi que eu fiz? Ah, será que um dia você vai parar de rolar planos infalíveis? E de trocar as letras? De fazer xixi na cama? Eu não faço xixi na cama. Pode falar, tá? Porque eu não faço isso não. Isso tá vilando pelo cheque só. Ai, Cebolinha, você sabe que nós te adoramos. Ei, é isso aí, brother, relaxa. Tá louco? E que tal você fechar com chave de ouro cantando aquela sua música da nada de bom, Assô? Ai, isso eu tenho que fazer muito bem, Chico. Chaco comigo. Cebolinha. Solta o céu. Foi que ela falou. Se é ferrado, é ferrado, é ferrado. Ah, esse é meu amigo careca. Ah, muito obrigado, gente. Realmente foi incrível, né? Muito obrigado. Mas e agora? Mas já temos tempo pra uma última música? Ufa, temos sim, Donica. Mas já? Ah, que pena. Eu não quero ir embora. Ah, nem é o que eu não quero ir embora. Ah, mas ninguém precisa ficar triste, não, Dorminha. Porque este ano é de muitas comemorações, sabia? Ah, é mesmo. É o ano do 80º aniversário do Maldício. Oktavo quê? Oktagésimo, Chico. É o ano em que o Maldício comemora 80 anos. Pessoal, pessoal, vamos aproveitar e pedir a ajuda de todo mundo e mandar um parabéns bem animado pro Maldício. Vamos! Então, por um da Té Slay, todo mundo diz. Parabéns, Maldício. Tá legal? Tá. Tá, 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 tá. Um, dois, três e... Parabéns, Maldício! Ai, que lindo! E agora que chegamos ao final, eu tenho certeza que fizemos um show que vai ficar pra sempre na lembrança dos nossos amiguinhos aqui no episódio. É, e cada um de vocês vai ficar guardadinho na nossa memória também, viu? É isso mesmo, Música! E agora só falta a gente ter um risado em show em plan de estilo. Oh, mas como? Oh, mas como? Qual é a sua ideia, Música? Um grande número musical com todos nós! Ser criança é bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL